É quando apaga a luz que bate aquela soltade Eu tento me esconder nas chamas de verdade Não dá pra continuar Me esconder sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se você tinha mentido era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos entrar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim Patrícia Ribeiro É quando apaga a luz que bate aquela soltade Eu tento me esconder nesse amor de verdade Não dá pra continuar Me esconder sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se você tinha mentido era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos entrar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se você tinha mentido era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos entrar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti